Lembrem-se do seu treinamento, façam-nos trocados! Vamos ganhar, hein? O cavalo tá lá da 12. Qual é? O Lumate. Olha só! Shot! Olha lá, ele não morre. Morrer pra quem? Pra ele. Troubozinho, essa eu vou destruir, hein? Troubozinho, essa eu vou destruir, hein? Last games. Olha só, mano. Ah! Nossa! Por que será que os caras jogam tão melhor que a gente assim? Meu Deus, tu morre, véi! Sem um atingir! Eu aperto um botão aqui, que vai alguma coisa da arma. Como é que tira a mira, Thiago? Como é que tira a mira? Tem como tirar a mira. Deixa no irão site. Ah, tem que ser lá no... Não, não, no jogo que eu pego uma arma que fica sem mira. É, porque deve ser inicial dos caras aí. Mudou o spawn? Mudou. Falar, velho? Não vai, mano. O FPS não tá ajudando. Olha o cara até ele transportando na minha frente. E aí é horrível mesmo. Olha! Uma hora ele tá na minha frente, outra hora ele tá atrás. Ah, tem um cara aqui! Nossa, eu matei. Ah, o cara não acerta. Não dá aquela fincada mais de... Ficar um bico da arma. Ah, eu acho que eu vou! Ele foi destruído! Um e dois! Ah, pelas costas! Ah, pelas costas! Perdei pra dar o dropshot e não deu. Só que não é todo lugar que dá dropshot também não, fi. Ah! Devido ao mapa... Devido ao mapa... Um cara aí no meio. Pegado aí. Peguei. Double kill. Double kill. Pra direita. Olha! É eu dar a cara e morrer. Nossa! Tô 4 barra 8, fi. Ah, melhor que eu então. Ah, chavazinho. Mas eu sou o cara foda. Tem uma arma que vai cair em cima ou qualquer situação. Não, não. Não. Não, não. Não, não. É, não. Não. Você tá de Garand 1? só no sniper list garante 1 é boa aqui só que ela é semi né? é semi-automática e não dá olha lá não morre não o cara pegou minha kill, só deu a siste ai agora o dropzinho valeu tem hora que eu aperto o que velho, esqueço pra straffar e dai a coronhada hehehe acostumado com o reimbocito é? é foda morre desgraça, não morre ah o cara abaixou, achei que era um porfa chega ai tamo de calma achei que era um porfa essa porra ai ai olha lá velho, 100% enquanto eu não arrumar essa placa de vida é impossível jogar esse jogo de pressa jogando igual o... caralho já to no espalda do maluco ah ai esse jogo me queda uuuuuh trocou de respalda trocou de respalda voando a batalha primária, posicionamento de ataque eu to muito forte apostando que pra vida o cara ta doido o cara ta achando que o cara ta doido o cara ta achando que está aqui a caralho o cara é pergustin o cara aí... perguste ai E aí, filho? Zigueira sabe onde esses caras ficam... Você vai ver o chororô dos caras por causa dessa 12. Oh, oh! Ah, errei, velho! Você vai ver o chororô dos malucos nessa 12. Essa 12 está muito forte, meu Deus! Olha, olha, olha o FPS caindo! E esse TSSSSSSSSSSSSSSSSSS Eu errei lá, botão. Kill Streak? Eu não sei o que quer Kill Streak nesse jogo, não, filho. Nunca peguei, não. Kill Streak. Ficou com... Ficou com... Ficou com o life. Porra, velho! Uh! Eu fiquei um... Um a mais que... Você ficou um a mais que um. Nossa! Oxi! Ah, olha o cara que eu ia matar e ele escapou. Ah, não. É do nosso time. Oh! Quatro tiros e matou! Quatro. Quatro tiros. Olha, se esse jogo não estiver tão caro, eu até encontrei ele pra jogar.